Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós vamos de jogo indie e um que, pelo que eu pude perceber, vai chegar chegando quando disponibilizado. Mas antes mesmo de apresentar essa delícia pra vocês, que bom seria se vocês deixassem aquele like astronômico no vídeo, né? Pra nos ajudar a crescer cada vez mais na plataforma. Bora lá ajudar? Valeu! Se ainda não for um inscrito do canal, saiba que você também é muito bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade e gostando. Se inscreva ainda hoje ativando o sininho pra não perder absolutamente nada, tudo bem? Bom, pessoal, o Project Kato é um jogo indie sendo desenvolvido pela empresa Imagine Dreams. Ele é descrito por eles como uma experiência de RPG e ação de mundo aberto pra um jogador que combina perfeitamente movimentos furtivos com combate rápido. Claramente, olhando os vídeos que a empresa já disponibilizou no site e no canal deles do YouTube, vemos que, fora isso, o jogo também tem um carinho extremamente considerável pelo parkour e, inicialmente, foi o que mais me chamou a atenção. Os movimentos leves, a animação muito bem feita do boneco vão elevar o nível da experiência, sem dúvidas. Não há muito conteúdo ainda sobre o jogo e o site deles está bem no início de produção. Há muitas coisas, muitas informações lá que ainda não existem, está ali, né? Coming Zoom, né? Mas, pelo que a gente pôde encontrar, o jogo vai tratar a história de um futuro, talvez bem distante do nosso, onde as máquinas dominaram tudo. E Kato, uma pessoa que, de alguma forma, foi robotizada, assim como muitos outros, né? Está à procura dos humanos que ainda existem. E, como vemos aqui, durante a aventura ele precisa aprender como controlar as suas novas habilidades. Basicamente, as máquinas robotizaram o cara e acabaram criando aí o seu maior infortúnio, né? O seu pior inimigo. Por falar em habilidades, né? Eu citei agora várias habilidades e tal que ele vai ter e tal. A gente consegue ver, meu, um monte delas em vários vídeos pequenininhos que eles têm publicados, né? Parkour avançado, combate melee, artes marciais e muito, muito tiroteio. Inclusive, né? Como já citado aqui, é muita furtividade também. Você vai ter a opção de eliminar seu inimigo furtivamente ou chegar lá descendo a pancada paulada no bucho de tudo quanto é jeito, né? É, certamente, essa gama de habilidades, ela vai aumentar, vai ter alguma árvore, né? No jogo, como todo jogo de RPG, tem aí uma árvore de habilidade, aptidões, né? Que você vai poder melhorar e ir adquirindo conforme avançando no jogo. Isso é muito legal. No site oficial do jogo, né? Aliás, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição pra que vocês possam conhecer mais, né? Eles citam que a música é o pilar do sistema de jogo. E, galera, na moral mesmo, já existe uma trilha sonora do jogo disponível ali mesmo no site que, mano, te joga pra dentro do bagulho. Não sei se na edição eu vou colocar depois uma das músicas do jogo porque eu posso acabar tomando desmonetização, né? Provavelmente não. Não vou colocar. Mas caso vocês queiram conhecer, visitem o site dos caras. É algo muito estilo trilha sonora de cyberpunk, saca? E ouvindo, já me imaginei ali fatiando todo mundo, pulando de prédio em prédio, fazendo rebosteio no futuro. Vai ser louco. Existe uma sessão no site que nos conta um pouco sobre alguns dos inimigos que Kato vai enfrentar. Teremos o ninjato Hohei. Esses são os inimigos mais comuns que o Kato vai enfrentar desde o começo do jogo. É dito que, mesmo eles não sendo muito fortes e bem equipados, ainda vão representar uma ameaça considerável, principalmente quando surgirem em grupos pra nos enfrentar. O Hiroshi é um caçador mortal com uma mira muito precisa que vai atacar o nosso personagem à distância, usando aí uma submetralhadora, saca? Segundo os criadores, muito mortal quando estiver bem próximo da gente. O Double Kenshin, descrito como uma máquina assassina, letal e extremamente rápida. Esse ciborgue é armado com duas katanas afiadas e ele é muito difícil de se matar por conta da sua velocidade. Bacana! O Yumanjizatsu, esses são humanos. São humanos que também foram robotizados, mas eles citam que não por completo, por não serem, de alguma forma, dignos disso. Eles são carregados com bombas e muito ódio. Basicamente, os homens bomba do jogo. Por fim, os Kyojin, que são citados também pela equipe como um ciborgue samurai de classe alta, de elite, tá ligado? Que é muito, muito blindado. Ele é equipado com uma espingarda e uma katana zika da bexiga pra ataques rápidos corpo a corpo. Eles vão estar disponíveis apenas em distritos mais avançados de níveis altos dentro do jogo. Existem também outros, tá, pessoal, que eles citam lá na classe ali de inimigos, mas eu não vou detalhar todos, até porque não existe imagem de todos pra demonstrá-los. Então fica meio que ruim, mas caso vocês tenham dúvida, o link tá aqui embaixo, vai lá dar uma espiada. O mais louco de tudo isso é que esse jogo índio, ele tá sendo desenvolvido por uma equipe, né, por um time de somente nove pessoas, cara. Só nove. Tudo indica que esse jogo vai ser mais um daqueles, né, com equipe pequenininha, que vai chegar com tudo, provando que é possível fazer um produto com muito carinho e qualidade quando se tem tempo pra trabalhar e não tem os engravatados acelerando as coisas, saca? Se a gente olhar na página oficial dos caras no Facebook, existe até mesmo um convite pra recrutamento, né, procurando aí por novos talentos que estejam dispostos a ajudar da vida ao jogo. Olha aí, se você trabalha na área e tá precisando de trampo, mano, olha a oportunidade. De verdade, eu espero, né, que eles consigam levantar a grana e equipe o mais rápido possível porque eu fiquei instigadíssimo, cara, pelo jogo. Pelo pouco que eu vi na internet, já fiquei na saca, saca? Eu quero saber mais sobre esse projeto, entender mais sobre ele e certamente eu vou estar cobrindo aqui no canal. Qualquer nova informação eu vou trazer. Eu, inclusive, mandei um e-mail pros caras pedindo uma entrevista. Caso, né, eles aceitem aí, né, vai ser louco pra caramba. Porque, como eu falei, eu gostaria muito de entender mais sobre o jogo, a história, o personagem, os inimigos, o mundo aberto em si, tudo mais, né? Espero que eles me respondam. É um indie que nós vamos estar de olho aqui. Agora, conta pra mim, o que você tá achando disso tudo? O que você achou de jogo? É algo que te instiga também? Não! Comenta aqui pra que a gente possa debater, beleza? Galera, é vídeo curto mesmo, só mostrando pra vocês. Cara, eu não sabia, esse jogo já tá desenvolvido há algum tempo, mas eu acabei descobrindo, né, sobre ele hoje. Fuçando na internet, sem pretensão alguma. Pintou lá no meu feed. Eu falei, que que é isso, mano? Deixa eu pesquisar e entender um pouquinho mais. Então tá aqui o vídeo pra que vocês possam conhecer o Project Kato também, beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu trago as informações em primeira mão. E também no Instagram, pra conhecer os bastidores do canal, beleza? Temos uma lojinha caprichadíssima, tá? O link tá na descrição também, pra que vocês possam conhecer os nossos produtos exclusivos, que nós temos feitos com muito carinho pra você. Gostando, adquira com a gente. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho